A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar Com vocês, rapaz, não é tradição, DJ? Som, som A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar A Mão Jardão vai contagiar essa arraia com os beijos que vai me mostrar Um beijo, um primeiro amor. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Música 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 Música